Olá pessoal, eu sou o Caio Aguiar. Hoje vim mostrar minha mini-orquídea Centera Luteola. Cultivo ela com 70% de sombreamento, regue diariamente. Sua flor tem aproximadamente meio centímetro. É uma orquídea de muito fácil cultivo quando se mantém em um ambiente úmido. Espero que tenham gostado dessa dica e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.